Pergunta pra ele o que ele tem pra falar do DMC, Cash Money, só pra gente, enquanto a gente se instala aqui, por favor. Estou curioso de saber sua opinião sobre DMC, Cash Money, e mais. Eu amo o Cash Money, toda a música que ele fez, seus filmes, seus estilos de DJ, os turntablos. Eu entro, qualquer DJ que é progresso, entro a música, se misturem, ou hip-hop, ou house, ou tecno-estil, só que nós ainda temos DJs que estão fazendo a música, porque eles tentam tirar a música de DJs e só fazer o equipamento, e só fazer por si mesmo, então, nós precisamos DJs que estão fazendo a radio station, que estão fazendo a partida, porque eu estava na Europa, e eu vejo que eles não vão ter a música de novo, são fones, e isso é terrível. Isso é fundamental para a cena continuar. Ele admira muito mais os profissionais com técnica do que aqueles que fazem uso da tecnologia sem a técnica. Enquanto ele monta aqui, a gente quer só frisar para as pessoas que, dentro dessa turnê do Afka Bombarta, é em homenagem aos 30 anos da Zulu Nation, não é, Mães? E uma das coisas que a gente vai falar aqui no começo, antes dele fazer um set para a gente, é exatamente da importância dele envolvendo o trabalho do DJ, do MC, do hip-hop, de todo o movimento que fez com que a Zulu Nation hoje se torne uma realidade ao redor do mundo, levando o hip-hop a vários países, e uma pessoa que representa não só o DJ, o MC, o B-Boy, mas uma geração, nós todos fomos influenciados por ele, então, aos pouquinhos aqui, a gente vai batendo um papo com ele, exatamente deixando o ponto de vista dele, porque nós fomos influenciados por ele, e ouvindo a história dele, da importância de ele tocar na casa noturna, de ele estar nos céus, ele está fazendo o workshop nos céus de Alvarenga, nos céus lá com o pessoal do ABCD, Nino Brown, o Zusa, Então, a importância do trabalho cultural do DJ, que vai além dos toca-discos, vai além do rádio, vai além da produção, é a importância cultural do que a gente registra, do que a gente toca. Então, a gente, daqui a pouquinho, vai começar a fazer aqui, o pessoal que está aqui vai fazer a câmera, não, dá uma girada para mostrar o monte de DJs que estão aqui, dá uma lua aí, The new and the older, the older, the new. True school, true school. Yeah. Relax your body, relax your soul para o final, deixa o cara tocar. Você quer tirar foto, põe embora. Relaxa. Aqui a gente já escracha ao vivo, já logo, né? Que nem o Oswaldinho, o Oswaldinho está lá no canto, lá ele tocou os re-edits, mas ele não dá para ninguém, Alain, você vê, o cara esconde o jogo e tal, aí a gente já chega aqui, já que está todo mundo presente, pô Oswaldo. Bom, é um prazer muito grande, vamos começar batendo um papo antes de, enquanto ele vai acertando o setup, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, que é, ele passando por muitos países, né, e levando a música, a cultura, a arte de rua, a arte de mixar, qual foi o país que ele mais sentiu, assim, meio que não entendendo nada, qual o país que chamou a atenção pela língua, né? Porque ele deve ter ido para Malásia, deve ter ido para N lugares, África e outros continentes e tal, porque a música é universal, e, obviamente, que alguma linguagem, alguma língua pode ter soado muito estranho para ele, então eu gostaria de saber qual o país que ele foi, que ele realmente ficou sem entender nada, né? Ele simplesmente só respirou a energia das pessoas e ficou sem entender o que o pessoal falava. Pergunta para ele. Na Bahia ele não foi, já deve ter ido, mas lá acho que ele consegue entender. Vou perguntar para ele, por favor, Alain. Sr. África, nós queremos saber de todos os países, as culturas que você experimentou durante toda a sua carreira, qual foi a mais estranha, a mais estranha experiência que você teve? Onde foi? Eu sei que não é uma coisa fácil. É difícil dizer, porque cada país tem o seu próprio respeito para os diferentes estilos de música que eles jogam. Então, se eu estiver na Bulgária, eles jogam um estilo diferente, quase como um reggae beat, mas tem as coisas de dança, você sabe, e eles fazem os remakes e tudo isso. Então, é difícil dizer qual foi a mais estranha. Ele citou a Bulgária, ele falou, é muito difícil dizer, mas ele citou a cena da Bulgária com um estilo muito particular que mistura elementos de reggae e de dance music que faz versão de tudo quanto é música conhecida, e ele realmente estranhou muito, mas é difícil para ele falar de um país só. Eu queria fazer uma pergunta para ele em relação às origens. Eu gostaria de fazer uma sobre as suas origens. Nós sabemos que tudo começou, é difícil de mostrar uma data exata, mas desde os endos 60s, os primeiros 70s, com todo o contexto social, econômico e cultural, contextos, nós gostaria de contar um pouco sobre as suas origens e o lugar que você cresceu. Como é? O origem é em uma grande cidade de New York em um área de Bruns, e crescendo em Sol e R&B e Soca, Calypso, Salsa, Reggae, african-style, hearing great people like Merriam Akiba, The Mighty Sparrow, Willie Colon, the finale of All-Stars, hearing other great musicians like The Great Guard, James Brown, Sly and the Family Stone, George Clinton, Parliament Funkadelic, hearing the great music of Motown, Stax, Vote, The Queen of Soul, Aretha Franklin, Chaka Khan, Rufus, and Earth, Winter, Fire, so the list goes on and on and on. Bom, ele citou, ele falou da cena, eu perguntei para ele como é que era dentro, na época em que ele cresceu, só um minuto, pessoal, estou com medo, vamos chegar aqui, o homem aí não vai voltar aqui, certo? Ah, deixa eu chegar para cá, então, agora, eu perguntei para ele na época em que ele cresceu, como é que era quando ele era bem jovem, o ambiente e o contexto, né, cultural, econômico, social, musical, e ele citou que era mesmo uma mistura enorme de gêneros que ia desde James Brown até artistas de ritmos caribenhos, tinha reggae, tinha soul, tinha funk, era um melting pot, uma mistura muito grande de gêneros e aí ele citou vários nomes, Chaka Khan, Sly on the Family Stone, James Brown, citou inúmeros artistas que compuseram as influências dele. e um pouco mais, sobre os DJs, eu ouvi, ouvi, que as pessoas como Grandmaster Flowers foram uma grande influência, incluindo você, eu gostaria de saber se isso é verdade, e qual foram os primeiros DJs que gostaria de inspirar a sua geração? Well, the first DJs is the DJs that's on the radio stations like Gary Bird, Eddie OJ, many of the DJs that were speaking Frankie Crocker, so those was the first, um, inspiration, then by the other Black Spade members like Kool DJ D, Tyrone, the mixologist, and, um, many of the, my other brother, Disco King Mario, all of us was, um, playing, because we all came out of the Black Spades, and then we had Pete DJ Jones and all the other Disco DJs that was playing before we came out with the style called Hip Hop. É, eu perguntei pra ele quem, quem foi as suas primeiras influências na cena dele, onde ele cresceu, onde ele começou em matéria de DJs, e ele citou DJs de rádios, DJs que tocavam em estações de rádio e que transmitiram toda uma cultura pra geração dele antes mesmo do Hip Hop florescer na época da Disco ainda. Então, Silvio, você quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu quero, eu quero. Isso é uma questão que a gente tinha levantado aqui com relação à música do Unity, primeiro do Planet Rock. Se existe uma versão anterior produzida pelo Arthur Baker? We would love to know about Planet Rock if there was any version before the Arthur Baker and John Robbie production with you? It was the version that me and Tom Silverman made, which started the whole movement of it and bringing it to Arthur Baker and John Robbie. Tom Silverman from Dance Music Magazine and Tommy Boy Records. Tom Silverman? Right. Ok. ele disse que tem mesmo uma versão feita pelo Tom Silverman antes da versão do Arthur Baker e do John Robbie. And about the melody that like is similar to Kraftwerk's Trans-Europe Express. Is it true that it's not a sample? It's just the melody that was replayed or it was Yes, it's true that John Robbie is a badass player on the synthesizer and he replayed everything. He's the one that's responsible for half of the early electrical records being played on many of the different labels that was coming out. É verdade. Então, ele está confirmando que a versão do Planet Rock produzida pelo Arthur Baker e tocada pelo John Robbie é uma versão própria. A melodia é a melodia do Trans-Europe Express do Kraftwerk mas não é sampleada do Kraftwerk e o John Robbie é um cara sensacional nos teclados. Grande parte das produções que fizeram sucesso nossa, desde New Order também inúmeras do próprio África Bambata eram tocadas por ele e ele era brilhante. O que é o que é o 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 que os DJs fariam, foi assim o começo, os DJs compram duas copias do 7-inch e estendem o break, foi essa a essência do começo da cena de break beat? Most definitely, um, it was that part of the record that people would get crazy on the dance floor, whether it's disco, whether it's funk, it was that certain part of a record that people just want to hear over and over and they only will play like maybe 30 seconds or maybe one minute, and then it's out back to the song, so a DJ was the first to start blending it, and then, you know, start scratching and mixing it back and forth so that people could just get crazy for a nice minute, five minutes, two minutes, or even ten minutes on the dance floor. And if it's not asking too much, could we tell us, like, three of your favorite ever drum breaks? That's all I have to say, that's everything by James Brown, everything by James Brown. A gente fez duas perguntas, a primeira é algo que é bem conhecido, pessoal, de break beats, hip hop, etc., que ama, é a história, a lenda de que os DJs tocavam sete polegadas no início e estendiam, eles tinham duas cópias iguais de uns sete polegadas, por exemplo, funky drummer, e na hora do solo de bateria eles estendiam, mixando uma na outra e fazendo o solo ficar duas, três, quatro vezes maior, porque as pessoas na pista enlouqueciam nessas festas de rua, ficavam malucas e queriam dançar mais esses solos de break. Então isso é verdade. E a outra coisa que aconteceu também, que a gente perguntou, foi em relação aos drum breaks, os solos favoritos de break, que obviamente estão entre os mais ampliados, ele falou, ó, James Brown, os solos da banda do James Brown são os maiores. Então aí, Clyde Stubblefield, todos os bateristas das bandas do James Brown estão entre os favoritos dele. Tem alguém com alguma pergunta? Pode falar do James Brown lá? Não, não. Não foi... Não foi isso, 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 não foi isso. Tem alguém? Então vamos mandar um solo. Tem alguém que falar sobre o Miles Rogers. Ah... Mano, right, right, ok? Galera, vamos receber o nosso mestre aqui. Big respect, man. O novo e o mais velho, o mais velho e o mais velho. True School! True School! Grande respeito, Sr. Afgabambaata, mano. Come on, play this song for the True School Brasil. Grande respeito. Obrigado a todos do chat aí. Mantenham conectados a partir de agora no canal True School Brasil. True School! True School! True School! Todos do 1996! True School! True School! Obrigado a todos! Então, vai para você! Vocêeman muito, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 F*** it! Irmão Brasileiro! Irmão Brasileiro! Irmão Brasileiro! Irmão Brasileiro! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bésame, que quero sentir tus labios besándome outra vez Suave, bésame outra vez Que eu quero sentir tus labios besándome outra vez Bésame, bésame, bésame um pouquinho Bésame, 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 bésame outro latido Vem, vem, vem De chato pra cá Quando tu me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, bésame, bésame Bésame, que quero sentir tus labios besándome outra vez Suavemente ese giro Bésame, bésame, bésame Que eu quero sentir tus labios besándome otra vez Breakdown! Your hand, like this, like this Your hand, let's go, let's go Your hand, like this, like this Your hand, bring, bring that back She wakes up early every morning Just to do her hair now Because she cares, her hair wouldn't be right Without her makeup She's never had a makeup She's just like you and me But she's homeless But she's homeless She's homeless As they stand there singing for money La-da-dee-la-dee-la La-da-dee-la-dee-la La-da-dee-la-dee-la-dee-la La-da-dee-la-dee-la Am I safe? I see her begging or reaching please Although the fault is not mine I ask God why, God why She's just like you and me Oh but she's homeless, she's homeless As she stands there singing for money La-da-dee-la-dee-la La-da-dee-la-dee-la Wake your hands up in the air Wave your hands up in the air Get your back up off the wall Party people on the floor What the fuck you waiting for? Party people on the floor What the fuck you waiting for? Bump and shake Bump and shake Bump and shake Bump and shake Your very air Bump and shake Vamos lá! 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I'm so lonely, that's okay You shave my head, I'm not sad And just maybe I'm too lame for all I've heard I'm not sure, I'm so excited I can't wait to meet you there I don't care, I'm so horny That's okay, my will is good Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL There ain't much more to say There's too many things going wrong But tonight, no troubles inside Everything is all wrong A jerk gun Shoot up on it right now Do the jerk, baby Do the jerk now A jerk gun Shoot up on it right now Do the jerk, baby Do the jerk now Put on your red dress And then you'll go down Countdown Put on your red dress And then you'll go down Countdown Put on your red dress And then you'll go down Countdown Put on your red dress Until you'll go down Countdown I said Democracy, democracy Like the vast majority Ain't got no choreography So why you're always sweating me? I'm just a rebel Dancing with the rebels As nasty as I wanna be Don't know what you want from me Then kill the music industry For downloading on MP3s I'm just a rebel Dancing with the rebels I'm just a rebel Dancing with the rebels Gemboy Let's get this party started Party 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 Go for it 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Uma vez mais. Um pouco. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Por favor, os DJs da True School aqui, Edu Os DJs da True School Por favor Marcelinho, os DJs da True School aqui J.B., Brakes, Brakes, Beats África Vambata em Brasil, you know The new and the old and the old and the old and the new The new and the old and the old and the new A nova escola junto com a ver escola A nova escola junto com a ver escola Big respect, África Vambata Take your bunnies back Listen Show What we gonna do right here is go back Way back Way back Way, way back Way, way back Way, way, way Back at the time Hey, way back Way back Way, way back Look, we gonna do right here Tairra The new and the old and you know Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E então você está caminhando assim Mas você está em Stink-Up King Mas olha, você não está sentado for E agora você é um homem que está chegando E você tem o próximo dois anos E você está usando a vida E um dia você foi found, huh? E você foi vendo que você foi E você foi fracassado e você foi fracassado Mas agora você está sentado E você vive tão rápido E você está dizendo, JB, hit it All right, come on, come on, come on, come on All right, you've been tripping for the 51 crew A dog on me Came a slave You're going to go and break a trade Oh, give me some light on top now Yeah Uh-huh Well Yeah One more You're all tired, yeah Are you ready to split up? Are you ready to quit up? And then you want some more, right? Well, suppose we got to close the show It ain't time to go You're going to let us play Well, then you promise to stay there, right? I want each and every dollar Take a lady by the hand And then you snatch a look out of her seat And by the time she reaches that dance floor She'll be ready to move her feet I said, each and every dollar Take a lady by the hand And then you snatch a look out of her seat And by the time she reaches that dance floor She might be wanting to do the happy feet Let me get you, say, oh 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 Say, oh I say, oh I say, ah, ah I feel all right I say, ah, ah I feel all right Let me get you, say, ah, ah I feel all right I say, ah, ah I feel all right My special request, y'all You got that go-go swing Going to do it for Sean and Vinnie Of Harvard University If any Vinnie and Sean Known to body to dong Ah, ah They go do-wop, 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 do-wop All right Thank you, I want to see the people, not signs Yes I get a groove when I look at you Do-wop Don't mean a thing, y'all If it don't got to go no swing If it don't got to go no swing You go do-wop, 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 do-wop Do-wop, 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 do-wop Y'all want to sing it for me? Hit it Hit it now Hit it now Let me get you Do-wop, 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 do-wop I love you like that, though It don't mean a thing, if you don't got to go go no swing You go do-wop, 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 do-wop Olha aqui, olha aqui It don't mean a thing If you don't got the go-go sweep You go do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do In the bottom In the bottom In the bottom Oh my god, you know what time it is It's time for a sexy party Woo! 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 Música 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 Noite de festa para o povo daqui Celebrando a cultura que não deixa de existir Na vida do povo que segue na lida diária Lutando contra a seca em situação precária E ainda assim nunca deixa de sorrir E com cada pedrinha um colosso pode construir A sua roça é sempre seu maior desejo Celebro a cultura do meu povo sertanejo Eu vou no baque, no baque do baque do samba de coco Tocando o pandeiro e sentado em cima de um toco O baque do tamanco vem pra compassar A saia floranda da ciranda faz eu me lembrar O suor desce e o calor é pareceiro Escudo a pancada do gansado alto do cruzeiro Lula Calixto volta para festejar Respeita as tradições e o ensinamento Elementar Viva as quadrilhas no tempo de São João Escola de artista ritualista do rei Gonzagão Unindo show e tradição hoje é fato Passado e futuro tem que sempre manter o contato Alô Marcelinho Anariei O túnel grande roda e bate palma e faz um balancei Eu lembro isso desde quando era menino A fogueira queimando e celebrando o ciclo de unido Mostro forró, batata doce, milho assado Pamonha, canjica, mucuzado, doce do salgado As menininha brincando de anel Fogo de artifícios e balões clareando o céu Bomba, chuvinha, traque de salão O terreiro de chão batido, muita animação Viva São João, São Pedro e o derradeiro Viva Santo Otônio, o santo casameteiro Eu vou seguindo na minha locomotiva Pra dançar São Gonçalo Orifim, Orifim, Viva Pernambuco Minha terra me chamem de leão do norte Pernambuco O meu povo que é mano, a cultura é tão forte Pernambuco Sinto, Ismita, Lindo, Cabral, Lampião Pernambuco Bancada de cultura do mar ao setão Pernambuco é minha terra, meu irmão Celebro, combata o quinta nação Buscando sempre ser diferente Antes do Brasil, já que ser independente No território tem o paraíso Fernando de Noronha é tudo isso Tudo aqui me comove, eu sou fã Tem capipa, tem Lia e tem Brenan Tem o galo no grande carnaval Em Olinda, fulia sem igual Caboquina, em Goiânia, vou dançar Caruaru, São João, eu vou pra lá E na feira, comprar confecção Lá tem tudo igual, falou com o Zagão Tem orgulho e fala emocionado Desse povo daqui é arrebento Tchau, tchau A capital desse lugar Ser esporte Alve, rubro ou tricolor Bode e carcará no interior Buxa da chambar e o carne de sol De retalho se enrola no lençol Ser granito, salgueiro ou petrolina Ola do pajé, o berço da rima Comer carne de chá que macaxeira E caça passarinho de baladeira Merbolo de fuba com café Visitar o mercado de São José Mestre Cocada com seu novo sucesso Uai Mestre Cocada com seu novo sucesso Balançando gostoso Bem atrás e mexe, mexe E desce e desce Essa dança é licitante, ele é bom demais E mexe, mexe E desce e desce Balançando gostoso Bem atrás e mexe, mexe E desce e desce A dança é licitante, ele é bom demais Vamos nessa dança que é quente Bury shake que balança com a gente Seja bondinha ou popozão Rebola gostoso e vai até o chão Me deixa louco o seu gingado Bury shake me excita, adoidado Vai negra, loira, morena, daquele jeito Baisando a ponta e também os peitos Biquíni ou jotinho vai ficar num esquema Visitando no swing não vai ter problema Na praia, balada ou esquina do shopping O som do verão já tá no top E agora todo mundo na pressão Dançando comigo esse rebrão E mexe, mexe E desce e desce Balançando gostoso Bem atrás e mexe, mexe E desce e desce Essa dança é licitante, ele é bom demais E mexe, mexe E desce e desce Balançando gostoso Bem atrás e mexe, mexe E desce e desce Na dança é licitante, ele é bom demais Direita, esquerda e cima e embaixo Dobrando o joelho e levantando os braços Colocando a mão na cabecinha Rebola gostoso sem mostrar a calcinha Direita, esquerda e cima e embaixo Dobrando o joelho e levantando os braços Colocando a mão na cabecinha Rebola gostoso sem mostrar a calcinha E mexe, mexe E desce e desce Balançando gostoso Bem atrás e mexe, mexe E desce e desce Essa dança é licitante, ele é bom demais E mexe, mexe E desce e desce Balançando gostoso Bem atrás e mexe E desce e desce A dança é licitante, ele é bom demais E teme, mexe Tchou, chou Esa mulher parece de outro planeta La forma en que ela se mueve no é natural Os hombres non le aguantan su resistencia E um detrás de outro Vienen e vão Se han passado a noite Prueba que prueba E já ninguno de eles Quere bailar Bailar E teme, mexe Quando mueve as caberas Caberas E teme, mexe Tiene um ciclo que as piernas E teme, mexe É a atracção da fiesta E teme, mexe E teme, mexe E todo mundo pergunta Ve que está hecha E teme, mexe 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 Essa mulher parece estar poseída Não há ninguém que a siga por onde vai Não sei de onde saca tanta energia Essa mulher é pura electricidade Caliente Sente de novo Quando move as caderas Sente de novo Tinha um ciclo que as pernas Sente de novo É a atração da fiesta Que rica Que tem um fogo E todo mundo pergunta de que está hecha Fuego, Fuego 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 Ela tem um fogo, eu tenho candela Muevelo, muevelo, muevelo nena Muevelo, 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 muevelo nena Mueve la cabeza, la cintura y los pies Es la cruz a genera La moverte otra vez Mira como baila y como lo menea Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo mi nena Quiero ser loco, rezo y pagar mi condena Cadena perro, haz conmigo lo que quiera Mueve tu colita, mueve tu colita Vamos mamacita Mueve tu colita, mueve tu colita Mueve tu colita, mueve tu colita Mueve tu colita, vamos mamacita Muevelo, así el general Amor está aquí sorprendido Mamacita de tu huayi huayin Alta la mano que te ve el screen Alta la mano, tú lo sabes patín Mueve tu cuerpo, muevelo mami y ya Mueve, baby, move yo bari y ya Mueve la cintura, ay como mueve las cadenas Reina de la sabrosura Ella tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, en la cintura está muy dura Repite el coro, ella tiene fuego Ahí tiene fuego, ahí tiene fuego Ahí tiene fuego, ahí tiene fuego Llame a loco, ahí tiene fuego Ahí tiene fuego, llame a loco, llame a loco Ahí tiene fuego, llame a loco, llame a loco Ahí tiene fuego, llame a loco, llame a loco, llame a loco The new and the older, the older, the new Africa Bambata Man, thank you very much Big respect Alan, por favor, traduz pra gente Eu tô sem palavras aqui Acho todo mundo no chat Obrigado todo mundo no chat Todos os amigos aqui presentes Bunnies Toda a equipe da Bunnies, Electronic Music Center Man, agradece ele A gente tá sem palavras aqui Man, much respect We're literally speechless Oh my God Thank you very much The Holy Ghost The Holy Ghost break was Like smashing Thank you so much And in the name of the Brazilian Scene, community DJs, producers We thank you very much Thank you all of yours Thank you all of yours Keep the DJs alive Please, man, send a message to the people lovers from true school about Zulu Nation International Hip Hop Awareness Movement Is also a nation within many nations And it's about knowledge, wisdom, understanding, freedom, justice, and equality Peace, unity, love, and having fun Overcoming a negative, positive, one nation under the supreme force Yeah Yeah Galera, pode todo mundo aí Tragam seus discos aí Bambata vai autografar de acordo com a possibilidade E a galera que tá no chat A galera que tá aí Sintonizando o canal True School A benção de África Bambata É pelo trabalho de todos os profissionais Que vêm lá desde o começo da profissão Que saiu lá de Nova York Começou lá com o movimento de rua E nós somos todos influenciados por esse movimento Seja na Europa, no Japão Na África, na Austrália Nós devemos todo carinho e respeito pelo trabalho que foi feito lá em Nova York Lá no gueto Da onde saiu realmente o movimento de rua A arte de mixar Toda manifestação artística que realmente é necessária nas escolas É necessário como princípio de educação para as pessoas Então, a gente agradece a todas as pessoas que entendem Que pode ser uma música de rua Pode ser uma música eletrônica Pode ser uma música de raiz Todos devemos respeitar qualquer manifestação artística Nós, como DJs e produtores, somos profissionais da música E devemos respeitar todos os estilos de música Principalmente os que deram início ao trabalho do DJ E do profissional como produtor E hoje em dia, revolucionando a música ao redor do mundo A música de África Bambata começou revolucionando em Nova York Aos poucos, movimentando vários artistas de rua E daí surgiu o DJ, daí surgiu o grafite, daí surgiu o b-boy Surgiu o MC E ao redor do mundo, essa influência é igual para todo mundo Hoje em dia, a gente está vendo todos os cinco continentes Influenciados por essa cultura E a evolução está aí Basta você saber respeitar as raízes As raízes das raízes da África Bambata Na verdadeira escola, a nova e a older, a nova e a nova A verdadeira escola, a verdadeira escola Obrigado muito, mano Eu não posso dizer Taquepareu Taquepareu Records Obrigado, mano Obrigado muito, meu irmão Irmãos brasileiros Justengo para a bar para vocês Thank you So much Obrigado, Bannis Obrigado, Paulo Toda a equipe aí da BAM Electronic Music Center Todos os DJs da True School Amanhã a gente está de volta ao vivo aí Segura que vem muita coisa por aí, brother Vem muita coisa por aí Os DJs de responsa Se encontram aqui no canal da True School Obrigado a todos os DJs que estiveram no chat Que lá curtiram no Facebook E os DJs que estão aqui